Eu declaro que está desfeita a União Floríntiaans. Eu nunca mais vou comemorar um gol de Renato Augusto. Nunca mais vou comemorar uma defesa de Castro. Sabe por quê? Só tem gambá nesse estúdio, eu tô de saco cheio. Eu chego aqui, ó. Palmeiras, o que você tá olhando com essa cara? Marcelovi tá olhando cara de bobo aqui. Você quer dar o seu reply aqui, seu... Não, mas hoje é Copa do Mundo. É Copa do Mundo? Tá, então, galera, tá começando de costas uma gal. Copa do Mundo! Semana passada a gente teve o sorteio dos grupos. Aliás, fizemos uma transmissão aqui. Foi muito boa a transmissão, viu muita informação boa. E, ó, muito hater. Tá começando a crescer meus haters na internet de novo, hein. Eu não sei o que eu fiz. Será que foi isso? É ódio, né? Acabei de falar mal do Corinthians. Aí os haters, é verdade. Amo o corintiano, amo o palmeirense. Só não amo o fluminense. Gostou? Então, vamos começar aqui, ó. Já tem a primeira ligação de Goiás. Cos do Magal, muito bom dia com quem eu falo. Falo com o Pedro Jorgen, de senador caneta do Goiás. Você é um senador de Goiás? É a cidade que chama Senador Canedo. Ah, tá. Mas eu acho que não perguntei, né, onde é que você mora. Desculpa. Do lado de Goiânia. Você acompanhou o sorteio da Copa do Mundo, irmão? Acompanhei depois, não ao vivo. Mas você não tá empolgado pra Copa do Mundo, cara? Você é brasileiro? Rapaz, eu tô empolgado pra Copa do Mundo. Não, tá longe. Queria que a Copa fosse em julho, queria que fosse logo. Eu gosto de Copa do Mundo, mas eu gosto de zebra em Copa do Mundo. Ah, moleque, você é especial. Porque, ó, a primeira coisa que tá no roteiro aqui é qual time pode surpreender na Copa? Ser uma zebra. E aí a gente tem várias zebras aqui, né, em 2002, a Turquia e a Coreia do Sul chegaram numa semifinal. Em 2006, não teve zebra. 2010, Uruguai. Uruguai, depois de muitos anos, né, os Uruguai chegaram na semifinal. 2014, Costa Rica chegou a dar trabalho. 7x1 não foi uma zebra, talvez? Não, né? Foi uma humilhação. Não, porque a gente tá uma porcaria. Um outro bicho aí. Qual que é o bicho da humilhação? O quê? Ah, Uruguai, seu filho da... Desculpa. É a zebra que vai ter essa copa, sabe o que vai ter? O Irã. O Irã, você acha que vai ser a zebra dessa copa? Vai chegar aonde, né, o Irã? Eu acho que o Irã chega nas oitavas ou nas quartas. Mas só que ele vai eliminar a Inglaterra. Vai jogar a Inglaterra pro câncer, que é no brunselho. Que isso? Como é que você acha que a Inglaterra é uma das seleções mais fortes dessa copa? Tá louco? 20, vai ter zebra. Você acha que vai peidar? É porque a Inglaterra é amarela, né? Se bem que na última Copa do Mundo chegou na semifinal. Pois é, a Inglaterra... Essa copa vai dar em nada. Talvez nem classifica. Talvez vai Irã e Estados Unidos. Um pouquinho. Que isso? Você está completamente louco. Mas beleza. Não, que isso. Vou respeitar a sua opinião, viu? Vou respeitar a sua opinião. Muito obrigado, tá bom? Vou respeitar a sua opinião aqui. A sua opinião é um lixo. Como é que o cara está falando que vai passar Estados Unidos e Irã? Não tem sentido nenhum. Qual que é o grupo? Inglaterra, Estados Unidos e Irã? Está no playoff da... Qual é o seu nome? 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 Giga. Giga? Isso. Ah, Giga. Boa. Giga. Nossa, mas é zoado, hein? Você chamar de Giga, hein? A mulher chega e fala no almoço para a família. Estou saindo com um cara. Quem? Giga. A família vai virar o prato da mulher no chão. Falar assim... Filha meu não vai namorar Giga nenhum. Vai namorar... Roberto. O Bob. Pode namorar. Magal também não, né? Magal é ruim também. Me chama de... Galera, me chama de outro apelido aí. Deixa no comentário qual pode ser o meu apelido, que eu cansei de ser Magal, tá bom? É, vem cá, eu quero perguntar sobre Copa do Mundo. Você acompanhou o sorteio? Ah, não, eu tinha que acompanhar, mas eu vi o grupo de coleção. Eu estava trabalhando, eu não consegui ver o sorteio em si. E o sorteio... Você viu o sorteio de hoje? Hoje não. Também não consegui. Oi? O que que rolou? O que que rolou? O que que rolou? O que que rolou hoje também? O que que rolou? É ele, é ele. É ele que está ruim. A ligação está bem ruim, amigo. Tá ruim? Sorteio, meu... Pronto. Alô? Alô? Ah, esse aí está bom. Caralho, o moleque está falando de um iPhone 15. Não, não, é Samsungão da massa. Que isso, cara? Qual que é o seu modelo de celular para a gente comprar aqui para a galera? É o S20. S20 é bom? Pô, ele está atrás da placa aí. Está atrás da placa, ele está aqui, ó. Filma aqui, Girão. Está atrás dessa placa aqui de isopor, ele. Está tão boa, ligado. Essa é a primeira negação boa desse canal. Toma. Vem cá, Amil, como é que você chama? André. Você viu o sorteio de hoje? Sorteio de que campeonato? Sorteio, meu... Nossa. Aí não, Magalho. Pô, problema de família. Não, eu sorteio da Copa do Mundo, você viu? Aí eu vi, sim. Tu vai acompanhar a Copa do Mundo? Você é daqueles caras que só empolga em Copa do Mundo ou você acompanha a Seleção do Mundo? Mano, Copa do Mundo para mim é o maior evento que tem. Cara, estou... Você está completo de razão. Só perde para o Carnaval quando não tem Copa do Mundo. Mas Copa do Mundo... É, Carnaval no Rio em SP... Ah, SP nem tanto, mas no Rio é uma... Não, SP tem Baile da Depressão. Tem festa... Esse é o Carnaval dos caras. Festa da ansiedade. Festa da ansiedade. É. Tomar um gole de solidão ali na Augusta. É isso que a gente faz aqui em São Paulo. Aí tu abre a janela, é só tempo feio. Só chuva. Chuvendo. Você dá bom dia para o pessoal, o pessoal não dá bom dia para você. Você é São Paulo, galera. Eu sou daqui de São Paulo também. Eu olho aqui, bato sol. Agora está sol. Daqui 5 minutos está caindo o mundo. Ele chega para um dos melhores amigos seus durante a pandemia e fala assim, irmão, estou deprimido, precisando de ajuda, mal de cabeça, sabe o que ele fala? É, está todo mundo mal. É verdade. É assim que é o paulista. Esse povo vagabundo. Vagabundo, lixo, dói. Vamos fazer top povos do Brasil, primeiro mineiro. Não? Top o quê? Top povos do Brasil, primeiro mineiro. Não? Vamos vir de novo. Top povos do Brasil, seu surdo. Ah, povos. Agora eu vi, agora eu vi. Quais são para você? Ah, paulista, porque eu sou paulista, né? É, mineiro, eu não gosto de mineiro não, mano. Só do pão de queijo mesmo. Quem que não gosta de mineiro, cara? Já conheceu o mineiro, o seu vagabundo? Já, vizinho meu aqui. É chato ele? Ah, é pior que ele é de boa, né? É preconceito gratuito mesmo. Mas você está se contradizendo toda hora. Você fala que São Paulo é uma merda, mas ama paulista. Aí você fala, ah, o mineiro é o povo mais croto. Ah, eu gosto de paulista porque só convivo com paulista. Mas eu amo paulista. Vamos falar de futebol, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol. O Marcelo está puto aqui porque a gente está falando de jogando conversa fora. É, vem cá, quem que você acha aqui dos favoritos na Copa? Quem que são os favoritos dessa Copa do Mundo? Para você? Ah, Brasil, sem dúvida. França. Alemanha, eu tenho minhas dúvidas. Inglaterra, eu acho que pipoca. Tá, você acha que está o Brasil e França? Brasil e França, eu chego mais forte. Quem dos dois pode decepcionar, você acha? Decepcionar? Deixa eu pensar. Eu acho que a França é muito difícil decepcionar. Eu acho que ela chega no mínimo a semi. Cara, é porque a França tem dois jogadores bons para cada posição, né? Você vê o banco. Saga, meio campo, ataque, tudo bom. Não dá, não. Eu nunca, cara, acho que é a melhor geração francesa que já teve, né? E é muito jogador jovem francês. A gente está vendo vocês aí, viu? Brasileiro pegar jogador da Argentina para a gente, pegar um arrascaeta. A gente faz ao contrário, a gente dá um... Pegar um Caleri para derrubar o celular do pessoal. Coloca para o homem, ontem não deu certo não. O Caleri não deu certo não. Não deu certo não. Que cai, lamentável sua atitude, hein? Lamentável sua atitude, Caleri. Quero ver você dar um tapa no meu celular, porque o moleque tinha 15 anos. Eu tenho 48. Se você faz isso, eu denuncio para a polícia. Mas vem dar, vem dar aqui, ó. Futebol no Maranhão e 80. Ó, estou aqui te filmando, Caleri. Aqui, ó. KKK, bata zero. Dá um tapa na minha mão agora, irmão. Fazer que nem o Neto faz, né? Eu vou ser o Neto do Camisa 21 agora. Você não consegue dar na minha cara, não, Caleri? Seguro, vocês vão te jogar no seu papi porque eu... Não jogar nada. Não merece laranja descascada. Eu estou certo, Veloso. Esse aí é o Neto que tomou anestesia e está aí, ponto para pagar já. É isso aí, irmão. Beijo para você, para a sua família, viu? Beijo, Manoel. Tamo junto. E para o seu vizinho mineiro. Um abraço. Tchau, tchau. Joaquim? Caraca, que... É, eu tenho mais de nível. Automaticamente, sua idade é mais de 40, então, não? Eu tenho 75. Ô, Joaquim, quem que você acha que vai ser... Assim, eu acho até meio injusto, né? Porque em 2018, o Mbappé destruiu na Copa do Mundo, né? Ele jogou para caralho, fez gol em decisões e ele não foi o melhor do mundo, né? Foi o Luka Modric que foi o melhor do mundo. Quem que você acha que pode ser o jovem promissor dessa edição da Copa do Mundo? Eu acho que o Pablo Maia tinha que ser convocado, velho. Pablo Maia? Do São Paulo? É, velho. É claro, velho. Joga para caralho. Mas você está falando isso numa semana que o Tricas tomou de 4x0, é isso mesmo? Ah, pô. Ele meteu o gol na final, meteu o gol lá também contra o São Bernardo, velho. Não, mas eu estou falando assim, a revelação, você tem que entender que a grande revelação não é um jogador que nem vai para a Copa do Mundo e nem tem chance de ir. Mas ele vai, ele vai, velho. O Neto falou que ele tem que ser convocado, velho. Você viu o craque Neto falando? Se a gente for colocar no papel tudo que o Neto fala, né? Então, considerando um jogador... Aí vai ter o próprio Neto na seleção, né? Ah, fala. Ah, velho, aí eu acho que... Acho que tem vários jovens, ó. Tem o Rashford, tem o... O Rashford está de sacanagem, né, velho? Tem o Alain Saint-Maximin, Alain Saint-Maximin da França. Pedri, pode ser um, hein? Eu sou jogador de FIFA, irmão. Vou falar aqui, velho. Então tá bom. É o Rashford, Harry Kane pode ser a revelação da Copa. Se bem que o Harry Kane no FIFA é horrível. O Harry Kane é muito ruim, muito lento, né, velho? Grosso, não dá para jogar as coisas, não. Moleque, eu não entendo, porque o FIFA, tipo, tá acabando agora e todas as cartas são 99, 99, 99. Aí sai uma carta de jogador do mês do Harry Kane, ele corre 78. Tá ligado? Não dá para jogar com esse cara no jogo. Não dá, não dá. Mas você acha... Falando sério agora, dos jogadores, assim, novos das seleções, né? A gente tem... Na Inglaterra, a gente tem uns moleque aí. A gente tem o Mason Mount, o outro lá, o Saka, do Arsenal. Não, o outro. Foulden, Phil Foulden. Eu acho que o Phil Foulden é melhor desse aí. Eu não gosto, não, velho. Você não gosta do Phil Foulden? Seleção da Inglaterra não dá. Velho, seleção da Inglaterra não dá. Os caras criaram o esporte e conseguem ser péssimo no bagulho, velho. A gente criou aqui o canal Camisa 21 e a gente consegue ser péssimo. Falando de futebol também, velho. Até aí tudo bem. Eu concordo, mas fazer o quê, né, velho? Faz parte da vida. Agora, na França, tem Camavinga, tem o Alain Saint-Maximane, que ele tá sendo convocado às vezes, não tá o Alain Saint-Maximane ou não? Ah, sei lá, velho. Só sei que ele é bom no FIFA porque ele tem cinco de drible lá, né? É, cinco de drible. E corre pra caralho, velho. É o liso. Então, quem que você acha que pode ser a grande revelação? Ó, esse papo reto, pode ser um pouco clubista, mas eu acho que o Anthony pode jogar pra caralho nessa Copa, velho. É sério? Tá destruindo... Ô, tá destruindo a Jaques. O Bayern de Munique queria contratar ele. Tava falando dele pro Barcelona. O Daniel Alves tava fazendo um lobby lá. Eu, assim, posso falar que eu sou clubista, mas eu acho que o Anthony tem puta potencial bom, velho. É, o problema do Anthony é que, assim, ele joga... Eu só acho que ele joga uma liga meio fraca, né? Se ele tivesse já acostumado numa liga mais cascudinha, eu acho que... Mas ele tem bola. Ele tem bola e ele tem personalidade, que é difícil ter um moleque com personalidade dele. Até aí o Mbappé joga uma liga fraca pra caralho também, né, velho? E perde. E consegue perder uns jogos aí. Com o time Messi, Neymar, Wijnaldum, Sérgio Ramos, Hakimi, Donnarumma consegue perder ainda, fazendo umas coisas feias aí. E o campeonato francês é pior que a Série B, né, velho? Então... E mesmo assim... Então até aí não é muito argumento esse bagulho da liga fraca, mas eu concordo por um lado, tá ligado? E mesmo assim, o Messi vai fazer dois gols no Mets e vai ser o melhor do mundo. É, o boxe é meio... Dois gols na fase de grupo contra um time bosta, cai nas quartas e é campeão do mundo. E o Messi ganha o melhor do mundo, não duvido de nada também, né? É, mas acho que ele não entendeu o que eu falei, não. Passar pra próxima. Tá, é muito tempo já, né? Ligação tá rendendo hoje que eu tô meio carente. Fala, Valéu! E aí, irmãozinho, como é que você chama? Fala, querido, é o Heitor. Heitor! Comprei, Heitor. Eu não te escuto mais. Pô, qual é, não? 21 anos que eu sabia se não dá, Valéu, pera aí. Você veio... o sorteio que rolou hoje? Uai, hoje não, viu? Eu sorteio, uai. Que sorteio é esse? Sorteio, meu... Filha da... Você vai acompanhar a Copa do Mundo, não vai? Não, não. Já tô... Já tô pedindo o seu WhatsApp aí da galera do Camisa 21 pra a gente trocar figurinha pro programa. A gente pode fazer isso mesmo, cara. A gente pode fazer um negócio com o Camisa 21 de figurinha, hein? No programa. Pô, na moral. Falando sério, tipo... Pô, eu acho que minhas amizades aí não sei se vai querer, não, pô. Eu preciso de contatos, redes. E tá caro, hein, o pacotinho. Não vai tá caro, não? Pô, acho que vai vir uns 17 contos, né? Da última Copa aí que foi quanto? Dois reais? Caralho. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta. Eu vou te dar uns nomes aqui e eu quero saber pra você quem que vai ser o craque dessa Copa. Neymar, Ambapé, Lewandowski, Messi, Cristiano Ronaldo, De Bruyne ou Harry Kane? Pô, pra ser clubista ou não? Ah, pra ser clubista. Pra ser clubista. Pô, se foda vai que isso é nosso. Óbvio que vai ser Neymar. O cara vai tá no auge. Vai... Pô, vai... Já tô até vendo o documentário dele de redenção. Ele triste lá no PSG. Aí depois chega na Copa levantando a taça. Eu tô escrevendo aí. Pode falar uma coisa? O problema do Neymar que eu acho que tá com essa seleção, vou falar mesmo. Ele é um jogador que tem bola pra caralho. É craque. Pra mim, porra, é um dos melhores jogadores da história porque ele é bom mesmo. E assim, ele não peida, cara. Tipo, você pode falar qualquer coisa, mas assim, seleção ele sempre jogou bem pra caramba. É. Os números não mentem, né, Magal? Pô, que isso? Estatística. Exatamente. Mas o que eu acho do Neymar que tá atrapalhando na Copa é que eu acho que ele não tá mais com gás. Então, assim, primeiro tempo ele joga pra caramba. Segundo tempo, cara, eu fui ver o jogo do Chile e ele já não dava aquelas arrancadas, sabe? Que ele dá. Ele não conseguia. É drible e rápido. Pô, mas é Copa do Mundo, Magal. É outra timonsfera, pô. Ele tem que começar a se preparar agora. Ele tem que fechar a boca, esquecer, ir pra festa. Não que ele vá pra muita festa, viu? Eu não sou desses caras que encheu no saco não porque eu mesmo na minha profissão Então, assim, não sou eu que vou julgar o trabalho do Neymar. Não, uma beritinha vai ajudar, pô. Não tem dessa, não. Verdade. Mas, assim, eu acho que... E aí ele não sai do time. O problema é esse. Eu acho que o técnico não vai sair do time. Mas ele não tá mais sozinho, pô. A seleção agora tá mais completinha. Antigamente ele que tinha que carregar todo o fardo. Agora ele tem, pelo menos, umas guarnições ali pra ajudar. Você não acha, não? A gente tava falando isso outro dia aqui no estúdio. Essa seleção é muito melhor do que a 2018, né? Com certeza. A gente tem muito nome novo aí, Antony, né? Não foi você? Acho que foi o Ante que você que falou do Antony? Foi? Não falei não. Mas eu também São Paulo aí, ó. São São Paulino, infelizmente. Você é São Paulino? Não foi nosso, Magal. Cara, é muito bom, né? Porque os São Paulinos hoje estão deprimidos e estão ligando nesse programa. Tem tudo a ver. Você é o oitavo São Paulino. Não, eu tô fudido aqui, Magal. Liguei aqui porque eu tô tristão. Isso é foda, é foda. E a coisa, pô, Brasil. Essa seleção do Brasil tá me iludindo que nem o São Paulo na Q3 a 1, pô. Então, é passivo. Não, mas a gente tem... Cara, o Bruno Guimarães é novo também. Vai, tipo, com certeza vai brigar pra um lugar ali no meio. Assim, acho que... Militão, militão. Jovem pra caramba, militão. Acho que é a única coisa que a gente não tem um lateral direito. Esse aí vai complicar um pouco. Mas é isso, irmão. Tamo junto. Obrigado, viu? É nóis. Somo nóis. O cara... Conjugou certo, né? Somos nóis. É a gente. Discórcio do Magal. Bom dia, com quem eu falo? Bom dia, Magal. Show. Ih, caralho. Caralho, por que, fião? Hoje você foi a oitava ligação aqui do programa. Oitava ligação do programa. Oitava? É porque tá muito... Ô, tá corrido, Magal. Não sabe o que aconteceu? Eu tive que trocar de escola. Por que você teve que trocar de escola, Xujir? Pô, a coordenadora deu em cima do meu pai. Daí, com isso, a Zé ficou puta. Ficou desgraçada, assim, das ideias. Ficou muito brava. Minha mãe, né? Daí, minha mãe tirou eu da escola. Aí, eu tô em outra escola, né? E seu pai tá triste agora que você mudou de escola? Ah, não sei, Magal. Acho que não. Acho que tá, né? Ele gostava muito da outra escola, né, Jorge? A coordenadora já tava ali tão bem. Ele, às vezes, ele ficava lá assistindo aula com você. Até a... Até a... Até a chave estranha. Tava com uma dor de cabeça. A coordenadora ia lá e falava assim, ô, eu vou ligar pro seu pai porque você tá com dor de cabeça. Eu falava... Não é melhor você só dar uma de pirona pra mim? Eu lá ligava pro meu pai e falava umas coisas a mim aí na Davi. Ela falava assim, ah, não, isso é interessante. Daí, daí eu troquei de escola tudo isso, né, Magal? É, agora... Agora vai ver suas notas caindo também aí na nova escola. Porque tinha alguma coisa que acontecia que suas notas eram altas na escola anterior também. É, achei estranho, né? Antes eu tirava 10, agora eu tô tirando 5, né? Ô, Xuxa, vem cá. Quem que você acha que é o craque, né? A gente teve na Copa passada alguns craques fora da Copa, né? Nessa Copa, quem que você acha que é o craque que ficou fora? Alland, né? A gente tem o Alland. A gente tem o Oblak. Tem o Ibra. O Ibra, gente. O Ibra já, né? Ah, o Ibra... O Ibra é véio. Ele se acha. Ele tem... Eu queria ter autoestima dele. Se eu tivesse autoestima dele, pegava umas 5 manhã por dia e soasse. Porque ele fala que é melhor do mundo melhor que Ronaldo melhor que Cristiano Ronaldo. Meu Deus, se ele fosse melhor que Cristiano Ronaldo e melhor que o Messi e todo mundo assim, Deus tem a Copa. Xuxa, você é melhor que o Casimiro, Xuxa. Tô falando pra você de coração mesmo. 066, onde que é esse número aí? Mato Grosso. Nossa. Meu público do Mato Grosso que eu amo tanto. Só tem eu, Magal. Só eu que ligo várias vezes. Não, cara. Só você faz outras vozes porque não é bem assim, não. É. Sou um artista, pô. Então vai ficar na rua, então, fazendo palhaçada então, que nem o... Pior que eu tô na rua, pô. Que tô olhando aqui, em cima da moto, tô olhando ali os fiscais de trânsito ali trabalhar agora. Por que a gente fica vendo o fiscal trabalhar? Vem cá, faz a pergunta. Faça, vai. A gente não tem um grupo da morte assim na Copa, né? Não existe um grupo que tenha três seleções pica. Tem? Cara, eu acho que aquele da Argentina vai dar um trabalho, aquele grupo vai dar sem bolo, porque a Argentina tá louca pra entregar a vaga dela. Puta, mas ó, posso falar uma coisa? A Argentina, México e Polônia não é um grupo da morte, mas assim, é um grupo que pode se complicar mesmo, a Argentina. Sim, ela é louca pra entregar. A Argentina é louca pra entregar. E vem cá, mas... Tá, você acha esse grupo... E qual que é o grupo mais babinha que você achou? Ah, do Brasil, pô. Vai passar fácil. Nossa, você tá maluco. Ô, vocês estão... Cara, olha só. Não, vamos lá. A Sérvia, a Sérvia em 2018 empatou com o Brasil, não foi? Não, a Suíça que empatou. A Suíça, a Suíça empatou. Vamos lá, a Suíça empatou. Eu acho que a Suíça empata de novo com o Brasil, porque a seleção do Tiche não pegou um ferrolhosão pica europeu ainda, né? A gente tá só... Pô, pegou as seleções sul-americanas que não conseguem fazer um ferrolho pica. E assim, um ferrolho pica europeu é difícil de você passar. A Suíça é uma seleção dessas. Você vai pegar uma Sérvia que tem o moleque lá, o Dayu. Milinovich Savic. Você tem o Kostich, que é um meia muito bom. Você tem o Milazovic Savic, é isso? Hepatite. Milinovich Savic. Milinovich Savic, eu acho. Cevich, tem o Cevich. Cevich. Tem o Zit lá, resumindo. Tadjic, Tadjic. Que jogou no Ajax... Joga no Ajax ainda o Tadjic? Joga. Então, cara, a Kostich não é da Sérvia. Eu acho que ele é de outra seleção. Petkovic comentando, às vezes dá uma sorte pra Sérvia. Mas eu acho que pode perder pra Sérvia o Brasil, sabia? Numa besteirinha assim. E aí vai fazer quatro pontos. Pra Camarões não dá, né? Camarões é... Porra... Fregueis. Fregueis, fregueis, fregueis. Mas eu acho que, cara, pode ser um grupinho chato. O Eto, o Eto. É. Moleque bobo, né, cara? A Samoa Jean. A Samoa... Esse é da Gana. Esse é da Gana. É Gana, Gana. Não, mas tem um moleque lá, um moleque... Esse hein? Esse hein, né, Camarões? Não, é Gana. É Gana também? Vamos desligar? Já deu, já, né? Quer dar um recado aí pro Brasil? Eu quero dar um recado aí pro Mato Grosso. Vamos juntar todas as capivaras e dominar todos os outros estados do Brasil. É meu sonho, irmão. Tamo junto. Você coloca uns negócios de laser nas costas da capivara e aí solta assim as capivaras e acabou o Brasil, irmão. Graças a Deus, acabou o Brasil, que eu não aguento mais esse país. Jorge. Jorge? Ô, Jorge, você vai acompanhar a Copa do Mundo? Tá empolgado? Opa, caralho, eu amo esse evento. E tu vai fazer o quê na Copa do Mundo? Vai pro bar? Vai virar a mesa? Vai dançar em cima do carro, do Fusca, que tá na rua? Vai pintar a rua? O que você vai fazer na Copa do Mundo? É isso agora da Copa do Mundo, porque jogo do Brasil, 10 da manhã, você tá bebendo, depois vira carnaval. Puta, mano, eu lembro que na última Copa, no jogo do Brasil lá, que acho que me passou, eu tava com uma vontade de cagar, aí não tinha onde cagar, aí eu falei, ah, mano, pô, você não tá bebendo aqui, bicho, aí não meti um gol na noite lá, maravilhoso. Você meteu um gol cagado? É, teoricamente foi. Mas, é, gol cagado tem bastante, né, galera? Tem que lembrar disso, que direto a gente torce por um gol cagado no nosso clube. Mas legal que você fez um gol cagado na noite que você tava vendo a Copa do Mundo. Cara, mas eu acho que a última Copa do Mundo não foi tão empolgante, não, sabia? Porque desde que eu moro no Rio de Janeiro, 2006, 2010, 2014, a Copa foi aqui. Cara, era uma bagunça generalizada. É o que você falou, virava carnaval. Tinha jogo da seleção, virava carnaval. Em 2018, não sei se foi por causa de ressaca da 7x1, foi porque a seleção começou a ser vista relacionada com o presidente aí. O que mandou você colocar a história do Brasil? O que tem a ver o Brasil com aquilo que eu tô falando, idiota? Não é verdade? Puta, mano. Então, assim, em 2018 só tinha evento fechado. Você saia na rua, eu não via o baixo gávea lotado lá no Rio de Janeiro, que sempre lotava em jogo de seleção. Eu andava nos bares, não tinha gente assistindo o jogo da seleção, só em evento fechado. Aí, evento fechado era meio broxa. Era tipo um telão, a galera meio que mais chegando em mulher do que assistindo o jogo. Até porque não tinha mulher, só tinha homem. Então, as mulheres talvez eram a gente. Então, assim, mas era muito doido, cara. Eu quero... Só que eu acho que essa Copa aqui vai ser maluquice, porque já teve um movimento pró-Neymar, quando o PSG foi pra final. O Neymar tinha mais crítico, né, do que brasileiro, assim. Tô falando torcedor, não um jornalista. Mas os torcedores eram mais contra o Neymar do que a favor dele. Eu acho que nesse movimento começou o pessoal a torcer pelo Neymar. Pode ser um cara que vai levar a torcida de novo brasileira pras ruas, enfim. Ah, não conte comigo. Eu só vou voltar a torcer pro Brasil depois que o Tite e o Neymar sair. Por enquanto, eu gosto do evento, eu vou de ver os jogos, mas torcer pra Brasil. Quero que o Brasil chegue até as quartas, né, pra ter uns cinco dias de festa aí. Igual diz o Clu, depois vira bagunça. Mas torcer, né, tô fora. Por que você vai torcer pra seleção do Tite? Eu odeio o Neymar, eu odeio todos eles. Mais um São Paulino ligando pro cara, sério. Nenhum São Paulino foi trabalhar hoje, né, que é o oitavo São Paulino que liga aqui hoje. Por que que você não foi onde trabalhar? Ah, por que? Sem condição, né, Magal? O que que você achou da atitude do Caleri lá com o moleque do Palmeiras? Maravilhosa. Futebol. Tem que quebrar o celular mesmo. O moleque otário ficou filmando lá, pô. Escolhe o Magal, boa tarde, que eu falo. Aqui é o Charopinho Fanho. Charopinho Fanho. Mas você não tá fanho, cara. Rapaz! Mas não é fanho, pô. Não tem como ser o Charopinho Fanho. Rapaz! Entendeu? Entendeu? Ô Charopinho Fanho, você vai ver a Copa do Mundo? Claro, boa. Vem cá, quem que você acha que pode ser a seleção que vai decepcionar e ficar de fora das oitavas de final? É bom que ele liga e fala assim, e aí, beleza? Aqui é o Charopinho Fanho. Aí ele muda do lado e vira fanho. E pra quem que você vai torcer, né? O Brasil, pô. Não, não. Desculpa. Vamos fazer a pergunta de novo. O Brasil sendo eliminado, quem que você vai torcer na Copa? Pra ninguém, eu vou me matar. Que isso, pesado o Charopinho Fanho. Eu sei que você é um personagem, é o personagem dele, tá? Que vai morrer. Quem é menor aí assistindo esse programa, ignora essa ligação aí, por favor. Pesado, né? Falar uns negócios desses, né? Nossa, não quero chegar em casa hoje. Assistir Death Note. Bom, hein? Sabe não? Escote do Magal? Pô, tá bom dia, quem não fala? Bom, eu só se for pra você, o filho da p***. Bom dia, Magal. Beleza? Você tosse pra quem? Imagina aí, pros Tricas, né? Caralho, nenhum tricolor foi trabalhar hoje. Como que vai? A gente perdeu o rumo do caminho do trabalho. A gente não sabe mais qual é o caminho do trabalho. Agora, quem que você acha que foi o maior erro do São Paulo nessa final? ter entrado em campo. As bijuterias de cutia, né? Vem cá, você vai ver Copa do Mundo esse ano? Ah, vou sim. Com certeza, né? Torcer pro Brasil cai fora na primeira fase. Por quê? Por quê? Você quer que o Brasil ganhe a Copa? Não, eu sou argentino. Quero ver o Messi levantando a Copa porque ele merece. Pô, peça a sua opinião. Mas vai torcer pra quem, então? Já que você não vai torcer pro Brasil. Portugal, ora, pois. Portugal. Então, o pessoal aqui no estúdio falou que prefere torcer pra Argentina do que torcer pra Portugal. Não, os caras aí que é argentino, a gente não... Vai jogar CS com o argentino pra ver que povo legal que é o argentino? Não, não, não. O argentino não pode ganhar nada, não, mano. Brasil e a Argentina não podem ganhar nada. Ó, o barulho foi porque o Fiore fica me marcando stories, aí fica pitando. Não é culpa minha. Ô, Magal, deixa eu te perguntar por que você me bloqueou no Instagram. Oi? Você me bloqueou no Instagram por quê? Ah, porque você deve ter postado foto da minha mãe e você falado milf. Deve ter sido uma coisa assim. Não, eu não falei que era milf. Eu só falei que era vesga. É isso, galera. É por isso que vocês falam que vida de influência e apresentador é de boa. Isso é só mais uma mensagem de ódio que eu tenho que, né, aturar durante o meu dia todo. Entendeu? Então, assim, consciência quando você for me xingar, falar mal de mim, tá? Porque, assim, uma hora não dá mais, irmão, tá ligado? Eu não consigo segurar tanto ódio. Outro dia, eu me chamaram de gordo. Tinha me chamar de sem graça. Margal não sabe o que tá falando. Aliás, comentei lá que as seleções que eu queria, que eu queria não, que eu acho que vai ganhar a Copa do Mundo. Falei França, Portugal e Inglaterra. Vem um cara que comentou assim, se esse cara entende de futebol, eu sou um espaçonave. Sei lá, essa piada maravilhosa que, nossa, eu tô já, né, Felipe, oito meses aturando esses bordões e essas frases. Mas, assim, cara, o cara teve oito mil likes. O meu comentário falando, tá ligado? O cara que me odeia, minha opinião, é isso, então. Junto com um rapaz que virou uma aeronave.